E aí, sejam todos bem-vindos às lives de hoje, vamos conferir a agenda de lives para hoje, sábado dia 1º de maio, se faltou alguma live, deixe aí nos comentários e também comenta aí qual é a sua melhor live para hoje, sábado, sem mais enrolações. Confira agora, às 13 horas, uma super live com Dani Mili, vai rolar no YouTube às 13 horas e às 16 horas, uma super live também para você curtir com Rafaela Santos, a favorita, a live Pix Solidário às 16 horas no YouTube. Vamos para a próxima, comenta aí qual é a sua melhor live para este sábado, escreva aí nos comentários também, você vai curtir uma super live às 16 horas, o baú da Manu com a participação de Viviane Batidão. Vamos conferir a próxima live para este sábado, ainda uma super live com Janaína Alves e várias participações, também às 16 horas vai rolar no YouTube. Ainda neste sábado, você vai curtir uma super live direto do Mato Grosso com Gustavo Lima, você não vai perder às 18 horas a live com Gustavo Lima, o embaixador. E aí, vai perder essa super live? Comenta aí qual é a sua melhor live para este sábado. Ainda neste sábado, a live com Mari e Túlio, dará início às 19 horas no YouTube. E às 19 horas a live bate-papo no Instagram, Bonde do Brasil, você não vai perder. A live de bate-papo, confira a próxima. E às 19 horas a live diária com DJ Ressample, vai rolar no YouTube a live do DJ, confira a próxima. E às 20 horas e 30, uma super live com a orquestra Ouro Preto de São Paulo, você também não pode perder. Ainda, uma super live com Leila Pinheiro, Canta Gonzaguinha, às 21 horas no YouTube. Essas são as lives de hoje, sábado, dia 1º de maio. Mas e aí, faltou alguma live? Comenta aí. Escreva aí nos comentários com o nome do artista, que é para todo mundo ficar sabendo. Me segue lá no Instagram, juniodivulgaçõesoficial, juniopost21. Sejam todos bem-vindos, fiquem com o resumo das lives de hoje e também dos próximos dias. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.